Vem ver 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 Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver É o povo, né? Toma da bosta, vai comigo! Foi! A lei do céu é onde mora o nosso amor Graças a Deus meu coração te encontrou Hoje eu vivo feliz Com a paz reinando em mim Te quero tanto Já não sei te esquecer A lei do céu é onde mora o nosso amor Graças a Deus meu coração te encontrou Hoje eu vivo feliz Com a paz reinando em mim Te quero tanto Eu já não sei te esquecer Eu pirei Nesse amor Eu pirei Com a paz reinando em mim Além do céu é onde mora o nosso amor Além do céu é onde mora o nosso amor Hoje eu vivo feliz Hoje eu vivo feliz Com a paz reinando em mim Te quero tanto Já não sei te esquecer Eu já não sei te esquecer Eu já não sei te esquecer Eu já não sei te esquecer Um amor pra valer Eu não vou maluco, sei que tem por aí Pensamentos assim como o meu Eu quero aquele tempo de pracinha e de cinema Quero aquele tempo de um namoro mais fiel Quero aquele bicho de tocar e agueviar Quero na verdade um amor pra enderizar Coração, pra pratear Coração, pra unificar Coração, até a outra vida Coração, sem despedida Coração, pra pratear Coração, pra unificar Coração, até a outra vida Coração, sem despedida Coração, sem despedida Coração, sem despedida Coração, pra pratear Coração, pra unificar Coração, até a outra vida Coração, sem despedida 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 Tô com medo, meu apê Eu tô com fé, meu irmão Foi alucinação De repente ela sonhou pra mim Um brinde a ela então Adoro ouvir o som Da taça quando a gente faz sentir Em tudo e que outros Eu jogo frases decoradas, é Faço tudo que sei e que posso pra ela querer Um beijinho, um carinho, uma mão que não fica parada, é Ela vai se soltando, deixando tudo acontecer Hoje ela sabe que vai ter Vai! Salto alto marrom, moça Luiz e Tom Este dia o curto e ela já tá pronta Direto pra balada, dá mais uma noitada Lá ela bebe, canta, dança e é pronta Sabe curtir a vida Periguete assumida Eu também já tô de olho nela Não posso negar Senti ao lado dela Senti o perfume dela E aí você vai começar a entender Que a mina é um raso Até pensei no caso De convidar ela pra curtir o meu apê Eu tô com fé, meu irmão Foi alucinação De repente ela sonhou pra mim Um brinde a ela então Adoro ouvir o som Um, dois, três, 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 dois Entre um drink e outro eu jogo frases decoradas Faço tudo que sei que posso pra ela querer Um beijinho, um carinho, uma mão que não fica parada, é Ela vai se soltando, deixando tudo acontecer Hoje ela sabe que vai ter Faço tudo que sei e que posso pra ela querer Um beijinho, um carinho, uma mal que não fica parada é Ela vai se soltando, deixando tudo acontecer Hoje ela sabe que vai ter Vai ficar tudo azul quando ela chegar Quando a gente se ver, quando a gente se mexer Vai ficar tudo azul, ela vai perceber Ela vai entender que a gente tem tudo a ver Ela fica me esnovando, mas no fundo sei que quer ficar comigo Ficar comigo Aí ela diz pra ela que eu tenho tudo pra ser bom marido Um bom marido Só que ela tá envolvida com um cara que vacila na balada Na balada Mas eu vou fazer de tudo pra ver ela com a minha namorada A minha amada Vai ficar tudo azul quando ela chegar Quando a gente se ver, quando a gente se beijar Vai ficar tudo azul, ela vai perceber Ela vai entender que a gente tem tudo a ver Ela fica me esnovando, mas no fundo sei que quer ficar comigo Ficar comigo A mãe dela diz pra ela que eu tenho tudo pra ser bom marido Um bom marido Só que ela tá envolvida com um pego que vacila na balada Na balada Mas eu vou fazer de tudo pra ter ela como a minha namorada A minha amada Ela fica me esnovando, mas no fundo sei que quer ficar comigo Ficar comigo A mãe dela diz pra ela que eu tenho tudo pra ser bom marido Um bom marido Só que ela tá envolvida com um cara que vacila na balada Na balada Mas eu vou fazer de tudo pra ver ela como a minha namorada A minha amada Vai ficar tudo azul quando ela chegar Quando a gente se ver, quando a gente se beijar Vai ficar tudo azul, ela vai perceber Ela vai entender que a gente tem tudo a ver Vai ficar tudo azul Quando a gente se ver Tudo blue Sem você eu fico sem rumo E ainda me confundo E ainda me confundo Toda vez que escuto alguém me chama Fico logo imaginando Uma boca me beijando E os beijos que só você sabe dar E é por isso E é por isso que eu não consigo entender Porque a gente acabou assim Todo mundo comenta Eu não tô legal Quando lembro das coisas que eu vi de você Dá vontade até de chorar Se quiser eu voltar Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu amor me falta o ar Então é por isso que eu não consigo entender Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Fico logo imaginando Fico logo imaginando Tua boca me tocando E os beijos que só você sabe dar E é por isso que eu não consigo entender Porque a gente acabou assim Todo mundo comenta Eu não tô legal Quando lembro das coisas que eu vi de você Dá vontade até de chorar Se quiser eu voltar Voltar Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu amor me falta o ar Então é por quê Vai ter sido o teu amor por você Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu amor me falta o ar Então é por quê Vai ter sido o teu amor por você Vai entender se o teu sorriso ainda me arrepiar Vai entender se o teu amor me falta o ar Não é porque vai dançando com o amor por você Se você estou sem rumo e ainda me confundo Toda vez que escuto alguém Vamos lá, vamos lá Coisa da paixão Um, dois, três Este sentimento está me maltratando Tento te esquecer, ainda estou te amando Coisas da paixão, mas foi demais o meu viver E meu pensamento vivo viajando Naqueles momentos que juntos passamos Meu coração ainda chora por você Me apeguei de jeito, eu fiz um absurdo Previ ser perfeito, eu te dei o meu mundo Mesmo assim não quis me perdoar Ai como eu queria que voltasse o tempo quando entre nós não tinha sofrimento A gente vivia só pra se amar Quem ama de verdade não tem vaidade Não perca a esperança Não perca a esperança Sabe vencer vontade, após a tempestade Surgir a bonança Surgir a bonança Só assim A solidão vai nos abandonar Surgir a bonança E ainda é tempo pra recomeçar Esse sentimento está me maltratando Tento te esquecer, ainda estou te amando Coisas da paixão, mas foi demais o meu viver E meu pensamento Em meu pensamento vivo viajando Naqueles momentos que juntos passamos Meu coração ainda chora por você Me apeguei de jeito, eu fiz um absurdo Previ ser perfeito, eu te dei o meu mundo Eu mesmo assim não quis me perdoar Ai como eu queria que voltasse o tempo quando entre nós não tinha sofrimento A gente vivia só pra se amar Quem ama de verdade não tem vaidade Não perca a esperança A gente vivia sem vontade, após a tempestade Surgir a bonança Só assim A solidão vai nos abandonar Diz pra mim Que ainda é tempo pra recomeçar Quem ama de verdade não tem vaidade Não perca a esperança A gente vivia sem vontade, após a tempestade Surgir a bonança Só assim A solidão vai nos abandonar Diz pra mim Que ainda é tempo pra recomeçar Oh, 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 oh Que esse ano quer casar Tá me dizendo que já tá mais que na hora Que já quase 15 anos começamos a namorar Ela me diz que é triste Também diz que até haveria Escaus em viciar no mar Que lá no barulho onde eu moro Quase todas as amigas tão fazendo Amor de não pra se casar Dá alergia só pensar em casamento E acabar de vez com minha poemia A minha vida está virando Eu tô vendo, eu não tô com uma gira Então tô pensando noite e dia Eu não queria mais doar o meu benzinho Ela vai ter que esperar um bocadinho É que eu já disse de quem Eu preciso de mais 15 anos pra pensar Segura, essa tua onda de casar é uma loucura Acho melhor você coger essa fissura Me dá um pouco mais de tempo pra acostumar E a ideia, sei que a vida doce é uma coisa muito séria E muitas vezes não me sinto preparado Ter uma mulher entre os filhos pra cuidar Segura, essa tua onda de casar é uma loucura Acho melhor você conter essa fissura Me dá um pouco mais de tempo pra me acostumar Uma ideia, sei que a vida doce é uma coisa muito séria E muitas vezes não me sinto preparado Pra uma família ter mulher e filhos pra cuidar A namorada não quer mais saber de nada Já me deu uma intimada que esse ano quer casar Tá me dizendo que já tá mais que na hora Pois há quase 15 anos começamos a namorar Ela me diz que já disse, também diz que até a peregrice conseguiu se arrumar E lá no bairro onde mora quase todas as suas amigas Tão fazendo um monte de roupa se casar Na hora de dia é só pensar em casamento De acabar de vez com a minha boemia A minha vida está virando um tormento Eu não tomo mais direito, só me somante o dia Eu não queria magoar o meu venzinho Ela vai ter que esperar um bocadinho É que eu já decidi que eu preciso de mais 15 anos pra pensar Segura, essa tua onda de casar é uma loucura Acho melhor você conter essa fissura Me dá um pouco mais de tempo pra me acostumar Uma ideia, sei que a vida doente é uma coisa muito séria E muitas vezes não me sinto preparado Pra uma família ter mulher e filhos pra cuidar Segura, essa tua onda de casar é uma loucura Acho melhor você conter essa fissura Me dá um pouco mais de tempo pra me acostumar Uma ideia, sei que a vida doente é uma coisa muito séria E muitas vezes não me sinto preparado Pra uma família ter mulher e filhos pra cuidar Vai chegar Vai chegar É sensato o coração, toma decisão Chega de sofrer calado Para ser a bem melhor Acredita em mim Na última vez você chorou E eu também Fiquei na pior Perdi tanto sono Foi difícil entender Mas já aprendi Outros tropeços hoje Sem recomeçar Pega esse juízo Deixa o sonho acontecer Não tem nada não Vai meu coração Quando a gente ama Sempre tiro os pés do chão Pega esse juízo Deixa o sonho acontecer Não tem nada não Vai meu coração Quando a gente ama Sempre tiro os pés do chão Pega esse juízo Deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão E se exato o coração, toma a decisão Chega de sofrer, arralar o mar Será melhor, acredita em mim Na última vez você chorou e eu também Peguei na pior, perdi tanto sono Foi difícil entender Mas já aprendi, com os meus tropeços Hoje vou recomeçar Larga esse juízo, deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão Larga esse juízo, deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão Larga esse juízo, deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão Larga esse juízo, deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão Larga esse juízo, deixa o sonho acontecer Não tem nada não, ai meu coração Quando a gente ama sempre tira os pés de chão Inscensado coração Inscensado coração Eu quero mais, muito mais Do que o amor pode dar Quero tocar do céu sem sair do chão, será que eu não mereço? O que me prometeu eu vou cobrar, não pense em fugir, eu vou te achar Vem me tirar do sete da solidão, será que essas promessas forem em vão? Eu quero teus abraços, tranpejos e loucuras Vou te levar no colo, te encontro com a lua, nosso amor ninguém segura Tá distante dos vontais, separar nossa mistura Eu quero muito mais amar, alucinar as nossas aventuras Eu quero pra sempre morar, numa lua de mel O véu da minha intenção, cumprir as alianças de Saturno Um sentimento anormal, uma coisa de outro mundo Eu quero é mais, muito mais do que o amor pode dar Quero tocar o céu sem sair do chão, será que eu não mereço? O que me prometeu eu vou cobrar, não pense em fugir, eu vou te achar Vem me tirar do sete da solidão, será que essas promessas forem em vão? Eu quero teus abraços, tranpejos e loucuras Vou te levar no colo, te encontro com a lua, nosso amor ninguém segura Tá distante dos vontais, separar nossa mistura Eu quero muito mais amar, alucinar as nossas aventuras Eu quero pra sempre morar, numa lua de mel O véu da minha intenção, cumprir as alianças de Saturno Um sentimento anormal, uma coisa de outro mundo Eu quero muito mais amar, alucinar as nossas aventuras Eu quero pra sempre morar, numa lua de mel O véu da minha intenção, cumprir as alianças de Saturno Um sentimento anormal, uma coisa de outro mundo Fico balançado, fico alucinado, todo enfeitiçado Meu samba é minha rima, doce preto mel, pedacinho do céu Desejo cruel, meu mapa da mina Será que foi o teu sorriso que me fez apaixonar? Esse teu jeito sedutor que faz o corpo viajar Será que eu sou me questione com esse teu chave pra sambar? Só sei, quando estou contigo, em meu lugar não há Só sei, só sei, quando estou contigo, em meu lugar não há Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Só você, só minha mãe, a de mim amarrar Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega É o prazer de outro mundo que você me dá Fico balançado, fico alucinado, todo enfeitiçado Meu samba é minha rima, doce preto mel, pedacinho do céu Desejo cruel, meu mapa da mina Será que foi o teu sorriso que me fez apaixonar? Esse teu jeito sedutor que faz o corpo viajar Será que eu sou me questione com esse teu chave pra sambar? Só sei, quando estou contigo, em meu lugar não há Só sei, só sei, quando estou contigo, em meu lugar não há Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Só você, só minha mãe, a de mim amarrar Tudo é diferente, nega É o prazer de outro mundo que você me dá Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Só você, seu minha mãe, é de me amar Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega Tudo é diferente, nega É um prazer de outro mundo que você me dá Entenda que eu errei mais uma vez Sei que às vezes sou tão infantil Meu corpo treme todo ao te ver Sinal que o meu amor não acabou Me deixa de provar que eu mudei Eu enlouqueço quando penso que perdi você E vou lutar de corpo e alma até o fim Em minha cabeça um filme de amor A trilha sonora do meu coração De uma história sem fim Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Entenda que eu errei mais uma vez Sei que às vezes sou tão infantil Meu corpo treme todo ao te ver Sinal que meu amor não aceita a despedida Me deixa de provar que eu mudei Eu enlouqueço quando penso que perdi você E vou lutar de corpo e alma até o fim Em minha cabeça um filme de amor A trilha sonora do meu coração De uma história sem fim Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Não, não vou deixar você sumir da minha vida Porque meu coração já não aceita a despedida Não, não vou deixar você sumir da minha vida Foi bom te encontrar Leva do meu paraíso Um sonho a viajar A ícone ao ar Subir nas estrelas Quero ver o sol Nesse meu sorriso Viajar, fazer no mundo Abrir a mar Subir na cabeça Nossa amor tá do jeito que eu gosto Eu gosto Estar demais Hoje tenho a certeza Que posso Que posso Ser mais feliz Nossa amor tá do jeito que eu gosto Eu gosto Eu gosto Está demais Hoje tenho a certeza Que posso Que posso Que posso Ser mais feliz Lá 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 O meu paraíso, o meu sol é me cantar Alemão, nos inundar a estrela Se é o meu sol, me amei seu sorriso Me batia o que está dormindo A minha mão, subi na cabeça Nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto, ele está demais Hoje tenho a certeza que posso Que posso ser mais feliz Posso mudar do jeito que eu gosto Que eu gosto, ele está demais Hoje tenho a certeza que posso Que posso ser mais feliz Lá, 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 O trevizinho é nóis Vamos aí, vamos aí, vamos aí Quero um clima diferente Vem pra trás e nem pra frente Vendo os lindos do mundo capital Vou pedir uma gelada Junto com a rapaziada Vem também nessa levada Tendo em geral O som do povo é o que conduz a gente Que nos provoca um frenesi Nada de mais, apenas diferente Vem pra pra gente Curtir o som O som do povo é o que conduz a gente Que nos provoca um frenesi Nada de mais, apenas diferente Vem pra pra gente Curtir Pela previsão do tempo Eu tô sentindo Que hoje o clima é pra sair Vamos aí, vamos aí, vamos aí Quero ouvir a batucada Encontrar a mulherada Hoje eu vou me divertir Vamos aí, vamos aí, vamos aí Quero um clima diferente Vem pra trás e nem pra frente É o clima legal Vou pedir uma gelada Junto com a rapaziada Junto com a rapaziada Vem também nessa levada Que é a galera geral O som do povo é o que conduz a gente E nos provoca um frenesi E nos provoca um frenesi Cada vez mais, apenas diferente É cá É o clima legal O som do povo é o que conduz a gente E nos provoca um frenesi E nos provoca um frenesi Muito obrigado, gente Muito obrigado, gente Um shocking Margin, Margin, Margin Margin, Margin O som do povo é o que conduz a gente O conveni, Margin Fumari, Fumari Fumari, Fumari Fumari, Fumari Fumari